Oi gente, hoje eu vim aqui falar de produtinho da Luizense. A Luizense tá entrando em todos os meus vídeos com dicas baratinhas e hoje eu vim falar aqui dessa máscara de cílios e desse delineador aqui da Luizense. Vamos falar um pouquinho sobre esses produtos, eu vou mostrar a aplicação também que eu já estou usando os dois produtos e eu vou falar o que eu achei aí pra vocês. Bom gente, essa máscara de cílios aqui ó, eles usaram bem o estilo daquela máscara da Benefit da The Real e eu achei bem legal a embalagem, ficou super fofinha. Ela vem com 12 gramas, tá? O pincelzinho dela lembra bastante o da Benefit, porque ó, ele tem as cerdinhas assim e a pontinha tem tipo uma escovinha, tá vendo? Ele é bem molinho ó, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Consegue mexer, então ajuda na hora de aplicar. É bem legal assim, em questão de embalagem eu sei, bem legal, tá? E eu paguei R$8,00 desse produto. Esse outro produto aqui é o delineador Perfect. Gente, eu gostei bastante também ó, a embalagem ficou mais ou menos parecida e parece até a miniatura da The Real, né? Ele vem com um pincelzinho assim ó, não sei se estão conseguindo ver, eu vou aplicar aqui pra vocês verem ó. Ele é bem durinho o pincel, eu vou deixar secar aqui pra depois passar o dedo pra vocês verem. Mas eu achei bem legal a embalagem também, ele vem com 6 gramas, tá? Eu vou mostrar a aplicação pra vocês aí no vídeo e depois eu volto pra falar o que eu achei sobre esse produto. Vou começar com o delineador, ó, que é esse daqui, que é o delineador Perfect. Eu vou fazer de um lado, tá? Pra vocês verem a diferença de um olho pro outro, tá? Esses dois produtos, como eu disse pra vocês, eu paguei R$8,00. O pincelzinho, gente, é durinho, como eu falei aí no começo do vídeo. E agora eu vou fazer o delineado, tá? Não consigo falar fazendo delineado, gente, então eu vou ficar mudo um pouquinho. E agora eu vou ficar mudo um pouquinho. Eu faço mais ou menos o risquinho aí, ó, que vocês estão vendo. E depois eu vou preenchendo. Que eu acho mais fácil fazer assim. E fazendo de pouquinho, sabe? Tá vendo, gente? Super fácil de fazer o delineado com esse pincel, ó. Fiz aí, eu tô olhando aqui pra ver se não tá certo, porque como o espelho tá longe, aqui a pessoa é meio cega. Tá vendo, ó? Essa sombra que eu tô usando também é da Louis Ansi. Vai ter resenha dela aqui, tá? E agora, gente, eu vou usar aqui, mostrar pra vocês, a máscara de cílios, ó. Plus HD, que é essa daqui. Gente, lembrando uma coisa, um detalhe dessa máscara aqui, ó. Ela tem um pincel assim, que eu já mostrei no começo do vídeo pra vocês. Só que tem um detalhe, máscara de cílios. Máscara de cílios, normalmente, a gente tem que deixar... Ela fica boa, na verdade, depois de um tempinho, né? Então, o interessante da máscara de cílios é você deixar depois de um tempo, porque ela dá uma engrossada. Quando a gente compra a máscara de cílios, uma ou outra máscara que a gente compra, ela já tá grossinha e já faz um efeito power, sabe? Essa minha eu já usei algumas vezes, mas faz pouco tempo que eu comprei. Então, nem deu tempo de... De engrossar, tá vendo? Ó. Aí eu ponho de novo o pincelzinho aqui. E ele fica bem molhadinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. E aí, aqui embaixo, eu também passo. É aquela hora que a gente faz careta. Hum. Tá vendo? E aí eu aplico mais um pouquinho aqui em cima. Bom, gente, voltei aqui pra falar tudo que eu achei sobre esse produto. Vamos falar do delineador. O delineador, gente, eu achei que os dois produtos, por custarem R$8,00, é, tipo, uma coisa muito boa, porque é muito baratinho e é difícil a gente encontrar produtos baratinhos e bons, tá? A Luizense tá arrasando aí com os produtos. A embalagem eu adorei, achei super prática. Ótimo, gente. Esse delineador é um tamanho ótimo pra ficar na LCC. Uma coisa que eu gosto, assim, que delineador líquido já é um pouquinho mais chato de passar, né? Se o pincelzinho for mole, então, gente, piorou. E ele tem o pincel bem firme, como no começo do vídeo eu mostrei pra vocês. Ele não é, tipo, um... Ele é, tipo, um silicone, sabe? Um negocinho durinho. E ajuda bastante. Eu apliquei aqui, ó. Tô deixando secar ainda o... O delineador aqui pra eu passar a mão, tá, gente? Eu já usei esse produto. Um dia, inclusive, eu fui num churrasco, passei ele, tipo, umas 11 horas da manhã e era, tipo, 11 horas da noite e eu tava com o delineado ainda aqui. Lógico, gente, ele não é a prova d'água, tá? Na hora, no chuveiro, ele saiu super fácil. Com demaquilante ele sai fácil. Mas ele tem uma duração boa, tá? Não sei se você transpirar muito. Eu confesso que com essa pálpebra desse tamanho, gente, é difícil carimbar, né? Não carimba de jeito nenhum. Então, pra mim, eu não tenho esse tipo de problema de falar que um delineador carimba, porque não alcança, gente. Aqui é muito olho, muito espaço aqui pra carimbar. Então, não tem jeito de eu falar isso pra vocês. Eu não tenho esse tipo de problema com nenhum delineador, gente. Você pode me dar o delineador que mais carimba na vida que no meu olho não vai carimbar. Porque o trem aqui é grande. Então, não tem jeito de eu falar pra vocês isso daí. Mas pra mim ele durou muito e eu adorei, tá? Eu passei ele aqui na mão, ó. E se você passar a mão assim, não sai, ó, gente. Não mancha, tá vendo? Então, ele resiste bastante. É bem pretinho, ó, como vocês veem. Agora, gente, vou fazer uma porquice aqui, ó. Vou molhar e aí, óbvio que ele mancha, né, gente? Porque ele não é a prova d'água. Então, ele sai fácil. O que eu gosto em alguns produtos, gente, é sair fácil. Porque tem dia que a gente não quer coisa à prova d'água. A gente quer coisa que sai rápido. Então, fica a dica. Ele não promete ser à prova d'água. Então, acho que ele cumpre super. Amei esse produto, gente. Esse daqui, real, eu amei. Cheiro. Confesso que eu não senti cheiro de nada nesse produto aqui, tá? Então, super aprovado. A Luizense arrasou nesse delineador. Vamos falar da máscara agora. A máscara vem com 12 gramas, que eu acho que é a quantidade normal. Embalagem também gostei bastante. O pincel, eu confesso que eu gosto de pincel mais molinho assim, ó. Então, acho legal. Uma coisa que eu notei, gente. Ele deixa os cílios maiores, ó. Lógico, define os cílios. Mas ele não dá volume, tá? E nem aumenta. Ele deixa os cílios pretinhos. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que máscara de cílios, normalmente ela vai ficar boa depois de um tempo que você abre ela. Essa daqui faz mais ou menos um mês que eu comprei. Eu usei algumas vezes, mas ela não ficou assim... Não faz um, dois meses, assim, que eu tô usando ela todo dia e tal. E a máscara costuma engrossar com o tempo, tá? Mas, gente, quem não gosta de cílios muito grudadinho, quem já tem cílios aí, só quer uma máscara pra deixar os cílios mais pretinhos, uma ótima opção. E no dia a dia, eu não ligo tanto do cílio estar super power, sabe? Eu procuro isso mais quando eu tô com uma maquiagem mais pesada. Ou até quando eu vou sair. Mas no dia a dia, eu acho que dá pra usar muito ela. Eu vou contando pra vocês, quem me acompanha no Insta, me adiciona lá, gente. Porque eu vou contando pra vocês se ela foi engrossando, se depois ela dá um efeito mais passe nos cílios. Mas também tá super aprovada, gente. O preço, R$8,00, nem se fala, né? O cheiro, eu confesso que... Ai, Jesus, pintei tudo no nariz. Olha aí, gente. O cheiro, eu confesso que ele tem um pouquinho cheiro de produto... Sabe? Tipo, não é tinta, gente. Ele tem um cheiro de coisa de produto químico, sabe? De química, de maquiagem. Quando não tem cheiro de nada, tem cheiro de alguma coisa química, assim. Eu não gostei muito do cheiro, mas, gente, pra passar no olho, eu confesso que... Tipo, você sente na hora o que você tá passando, Mas depois você não fica sentindo esse cheiro, tá? Então, gente, fica a dica do produto aí. Ela é uma máscara de cílios mais pra deixar pretinho, assim. E quem tem bastante, eu acho que vai gostar. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A Luizense sempre arrasando aí nos lançamentos. Foram dois lançamentos que eu aprovo, sim. Mas vai do gosto de cada um. O delineador, gente, é amor eterno, já. Que eu amei. A máscara tem esse problema, assim. Pra quem quer um efeito mais de volume ou de alongamento, Ela não tem tanto, assim. Pelo menos a minha aqui é nova. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, porque vai ter muita resenha, Muita dica de baratinha pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!